Salmo de número 68, a partir do versículo de número 20, convido você a orar comigo. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda em seus próprios delitos. O Senhor disse, eu os trarei de bazã, eu os farei voltar das profundezas do mar. Para que você banhe o seu pé em sangue e a língua dos seus cães tenha a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, o meu Rei, o santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas em meio, as moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendiga o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, o Benjamin, que os precede, os príncipes de Judá em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor. Oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão, dos fortes como touros e dos povos como novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender as mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus, os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dei glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Ele dá força e poder ao seu povo. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te damos graças pelo Espírito Santo, nosso Consolador. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos santifica, que nos alimenta, que nos fortalece. Ó Deus, dá-nos a graça de amar ao Senhor, acima de tudo, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, aumenta em nós a nossa confiança, fé e esperança em Ti. Porque do Senhor vem a nossa força, o poder. Ó Deus, porque ao Senhor é devido toda a glória, toda a honra, todo o amor. Meu Deus, dá-nos o arrependimento dos nossos pecados e a fé em Cristo cada vez mais como o Senhor e Salvador. para olharmos, ó Deus, para Ele, como aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoe essa pessoa que ora comigo, nossas famílias. Ó Deus, nossa nação e o mundo, tem de misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se esse vídeo te fez bem, compartilhe e se inscreva no canal Palavras e Obras. Que Deus te abençoe.